Foi uma semana muito boa, graças a Deus nada de mal aconteceu. A gente conseguiu mobilizar toda a escola a partir dos atletas que participam dos campeonatos e das torcidas, quem não joga acaba torcendo, interagindo também no jogo. Foi muito bom essa realização, a gente vem de uma pandemia que até hoje não acabou, dois anos sem atividade dentro da escola e hoje a gente poder voltar com essa realização dos Jogos Interclass é muito bom para a gente e para os atletas também. E como que foi a participação? Teve bastante turma participando? Bastante, a gente mobilizou toda a escola, os três períodos, bastante equipe participando, grandes jogos, alguns começando agora, vemos dois anos de atividade física parada, voltando, a gente vê que precisa de uma atenção por causa dessa pandemia e outros que já jogavam antes, voltando à atividade, grandes jogos e foi muito bom a realização desses jogos aqui na escola. E com toda certeza os alunos gostam, ainda mais porque ficam aqui acompanhando o jogo de futebol, a gente sabe como que é o brasileiro com essa questão. Com certeza, eles gostam muito, né? Tanto que já estão pedindo até mais uma realização, né? No segundo semestre, vamos conversar com a direção da escola para ver se há possibilidade dessa realização, porque eles amam isso, né? Está dentro da quadra, está torcendo, está jogando, né? Teve até alunos que não queriam estudar e acabou voltando para a escola por causa da atividade física do campeonato e a gente fica muito feliz com isso.